fala galera pergunta agora do guilherme msb os aplicativos como que monitoram quem dá no follow isso perde engajamento olha tem uma polêmica muito grande em relação a isso a que o instagram ele tá querendo que as pessoas tenham experiências melhores a no próprio aplicativo então ele tá buscando evitar ferramentas de terceiros integrado no instagram isso vem lá desde as últimas atualizações do ano passado e agora ganhou mais força nisso então algumas ferramentas alguns aplicativos onde você fornece a sua conta e senha de usuário para integrar com o instagram tiveram alguns bloqueios então há o que é que você deve fazer clica lá em configurações a sua conta depois segurança depois aplicativos e sites veja se tem alguma coisa lá instalada se tiver alguma coisa instalada corre o risco sim e você tá perdendo alcance de você tá perdendo mais engajamento porque o instagram ele tá querendo melhorar justamente essa experiência do usuário na ferramenta então algumas dessas ferramentas estão tendo dificuldades e aí vai da sua conta e risco ou não utilizá-las forte abraço e até o próximo conteúdo